Estou por aqui! É cana, rapaz! Quem? Cana braba! É mesmo! Ó o moleque aí! Na cabeça! Descarado! Tá doido de me briscar meu olho? Vai descarado! Vamos embora, avião! Ele quer isso! Brincadeira! Olha o que ele quer! Brincadeira! Até aí, moleque! Canta aí, descarado! Canta aí, moleque! Canta aí, descarado! Vai aí! Vai aí! Olha o que ele quer aí, ó! Olha o que ele quer, ó! Sai! Olha o que ele quer! Para filmar! Boa tarde! Cabo!